Essa é linda demais! São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor, amor que por você nasceu! Que seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada perdirei! Querida mil vezes querida, Deusa na terra nascida, a namorada que sonhei! Um dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados, por aí a passear! Um dia no futuro, então casados, mais eternos namorados, flores lindas e a mãe, então vou lhe dar! Que seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada perdirei! Querida mil vezes querida, Deusa na terra nascida, a namorada que sonhei! O namorado que sonhei! A namorada que sonhei! A namorada que sonhei! Se a namorada que sonhei! O namorada que sonhei! Agora sim, o namorado que sonhei! Se a namorada que sonhei, seja assim por toda a vida! Legenda Adriana Zanotto